Boa tarde loucos por games e aí beleza hoje eu vou mostrar para vocês mais um review aqui no canal desta vez eu vou mostrar o novo ecoesqueleto do evento de reputação que acabou hoje beleza então vou mostrar ele na rua aí para vocês ver essa essa coisa linda mano é um ecoesqueleto robusto mano olha para o design desse esqueleto e aí vocês conseguiram ele fala aí nos comentários e o que vocês acharam dele beleza então esse aqui velho esse é muito lindo viu é mensageiro eu não vou fazer a melhoria para o nível 2 nem o nível 3 porque eu não tenho componentes suficientes então vou fazer o review com esse daqui mesmo beleza bom então tá aí a ficha técnica dele ele é a arma dele aí é 1480 DPS danos por segundo e tem duas funções extra que é concentração de batalha e munição ilimitada como todos que possui arma são ilimitada e essa concentração de batalha se eu não me engano é uma ignição que para no tempo igualmente aquele ecoesqueleto lá da morte e o outro de ser feio sanguinário eles têm essas funções beleza e esses dois aqui é o arranque dele e aqui é 40 ele eu acho que é 40 por cento é quilômetros quer dizer por hora e o arranque dele aqui de pular que é é 105 beleza então vamos lá já tá equipado e vamos ver essa belezinha aqui na rua beleza mandar um salve aqui para Lucas prime para o batista Diego Carneiro Felipe Alexandre e se eu não mandei salve para você que está ouvindo aí mano é porque eu esqueci o nome mas deixa aí nos comentários aí que no próximo vídeo eu mandarei salve para todo mundo então vamos testar aqui olha só aqui na arminha só tem uma arma viu galera fica com a mão pura olha só mano que coisa linda meu amigo então ele fica só só com uma arma ele só tem uma uma arma não tem duas armas olha mano esse daqui velho eu tiro meu chapéu para esse ex-esqueleto aqui e lembrando aí galera que agora eu virei parceiro da Gameloft eu sou criador de conteúdo do gangsta fui aprovado para você ficar sabendo valeu então é isso aí deixa eu fazer uma guerrinha aqui olha como a fica mano quando ativa aqui a ignição mano parece que paralisa o tempo mano fica essa poeira aí é muito lindo velho botar arma aqui vou dar uns tiros aqui nesse cara a arma não é muito forte velho mas é que o ex-esqueleto ele é 100% em design é um dos ex-esqueleto mais bonito do jogo mano porra velho me dá uma raiva quando eu acho que essas polícia passa que me derruba agora eu fico puto essas polícia não qualquer veículo que passa aqui me derruba aqui eu fico olha de novo ó os caras parece que fica desesperado mano jogo bem feito viu parece até vida real que os cara tão com medo é esse ex-esqueleto ele não é muito bom para correr mano mas o ponto alto dele aqui velho o ponto alto dele mesmo é design é lindo mano e ele tá lembrando é um monstro de de um filme velho agora tô esquecido para você ter ideia ele também é um pouco um pouco a prova de bala mano blindado olha só quando quando acerta o tiro nele tá vendo olha só ele é muito resistente a balas a tiro e aí você se conseguiu ele fez a melhoria para o nível 3 e aí gostaram mano eu não sei para que alguma as balas passa velho câmera lenta o tempo fica lento quando ativa essa parada aqui tá vendo e não aquece rápido quando você começa a tirar nos alvos não aquece rápido também é um ponto bom então gostei muito desse ex-esqueleto da hora ele viu é um ex-esqueleto mais bonito mano eu acho que quando você faz a melhoria para o nível 3 ele fica mais bonitão viu fica mais robusto e fica robusto quando você faz a melhoria para o nível 3 e aí fala nos comentários aí se vocês gostaram ou não desse ex beleza então galerinha eu só fiz esse vídeo aqui só para mostrar mesmo vocês aí review desse novo ex-esqueleto então galera esses eventos de reputação que aparece em um gangsta em 15 15 dias é o seguinte se você comprar pelo menos o primeiro pacote de 10 reais ou seja 11 reais você comprar ele e aí com certeza e você jogar certinho com certeza você ganha o prêmio principal viu olha mano com a sombra ficou massa demais viu velho olha para isso e aí olha só e aí 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 rapaziada é isso aí, só vou mostrar pra vocês aqui essa belezinha mesmo, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo e tchau